Essa canção é pra você cantar comigo. Marro, vamos lá. Essa canção é mais que uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão caldanosa Te amo Te amo Eternamente te amo De me faltar de tempo nesse eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão se sente acompanhada Por isso você se sente necessário Eternamente te amo Quando te vi Eu bem que estava certa De que me sentiria Descoberta A minha pele Vai despindo aos poucos Me abres o peito quando me acumulas De amores De amores De amores Eternamente De amores De amores De amores Eu abro Eu abro Eu abro Porto Eu abro Eu abro Eu abro Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda